MÚSICA MÚSICA Nunca mais eu viaje para essa companhia! MÚSICA 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 Merd Travis A festa acabou, vamos embora, vamos, vamos fechar o estabelecimento, olha aí, vamos pra cama que é um lugarzinho quentinho pra dormir, vamos, vamos, nós também somos filhos de Deus, precisamos dormir, vamos, levado, tá acabo-se, vamos, passem todos muito bem, obrigado nas vossas camas. Isso, isso, vamos saindo, cambadas de vagabundo, vamos saindo, que a mulher, os miúdos, estão esperando e ninguém me vê de fiado, ai, de quem me vê de fiado? Olha só, olha só que desgraça, coitadinho, oh Manelli, que desgraça, um homem-trabalhadora, olha aí, viu como está, vem a seca, vai, 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 vai. Vamos dormir, vamos pra rua, vai, 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 vai. Não deixe de olhar, pessoal. Que dia, ô... A CIDADE NOVA 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 Música Vai mãe, estou para ser novo, todo de madrado. Se o Senhor soubesse, eu, papai e a cidade inteira, está todo mundo desanimado. Estou reclamando de Deus e do Senhor, até eu já estou achando que vocês se esqueceram da gente. Música Olha para a mãe, tem muita criança precisando de casa, comida, roupa, escola, futuro e amor. Música O Senhor não se esquece da gente nesse Natal. Eu não amo Deus também. Música Ainda bem que eu te encontrei. Se aquela gente me pega, me mata. Você pequeno, não fiz nada. Ih, lá vem de novo. Vamos. Ele está subindo da árvore. Cerquem a árvore. É uma operação de guerra. Cerquem a árvore. Vem cá, pegamos. Vem, vem. Vem, vem. Cerquem a árvore. Olha aí, dou-lhe com a laranja na testa, hein. Olha, não se atreva em jogar no padre. É, exulto mesmo. Deixa, deixa que não compensa. É, e depois ele corre demais, não adianta. Belarmino, sobe lá na árvore, vai. Vai lá. Eu? Eu? Ah, não vou não. É uma arma muito alta. Eu estou de estar para a parte de novo. E eu tenho uma... Opa. Fazer uma... O Belarmino, você é um pilha fraca mesmo, hein. Só sabe comer e dormir. Ou ir gaguejar. É. Dou-lhe com o ovo na testa, hein. Vem, não. Recador. Sacrível. As senhoras também, vamos parar de xingar, vamos. Você já para de xingar e trepa na árvore. Eu? Parece um bando de urubu sem asa. E por favor, não gritem mais. Que eu também vou tirar uma soneca. Mas como é que pode? Essa peste não desce. Dormir numa hora dessa. Ai, que cansado. Mas todo mundo se anima. O padre só se anima quando tem um dia. O sacristão nunca acorda para bater o cinto. Por isso, nunca tem isso. As betas ficam sem poder rezar. Por isso, vivem nesse estado de minhas. E ainda por cima, dormem em qualquer lugar. Bom, esquece isso. Vamos para a cidade brincar um pouquinho? Vamos? Vamos. Tudo bem? Tudo bem. O senhor tem peixe agulha? Temos. Quanto o senhor quer? Só quero um. Para quê? Para costurar minhas calças. Ah, meu Deus do céu. Quem é essa gente? São o prefeito, a mulher e a filha. Deve ser muito rico, né? Eles são donos até da água que a gente bebe. Olha os embrulhos. E pelo que eles compraram aí, também deve comer muito, hein? É. A filha dele come até me irem de escolar. Deixa comigo. Sabe o que eu já trabalhei no cerco? Ah, é? E o que você fazia no cerco, Didi? Ah, eu era um grande palhaço. Um grande equilibrista. Muito bem, eu era o rei da macacada. E o que você fazia no cerco? E agora? Como é que eu vou acabar com essa tristeza? Para que eu fui inventar essa história que Deus e Papai Noel vinham visitar aqui na noite de Natal? Quem sou eu? Eu não tenho pistolão para essas coisas. Só tem uma solução. É fugir. E aí? E aí? A CIDADE NOVA 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 Muito justo, muito justo. Claro que é justo. Água da fonte também vai ser liberada. Justíssimo. Não vai cobrar, vai ser público. O senhor vai assinar? Assinadíssimo, assinadíssimo. Ah, então tá, então o recado tá dado, Luzia. Hum, eu sabia que era truta. Ah, ceguinho safado. Tá boa a farra aí, né? Televisão, contabilidade, costura. Tá vendo? É por isso que as pessoas não querem mais ajudar quem precisa. O cara de vigarista é como vocês. Outro dia que ele tá, pega ladão, o aleijado pegou a cadeira e saiu voando. Pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, pelo amor de Deus. Não fale o nome de Deus em vão. Ele não gosta de safadeza. Nunca gostou. E você, ceguinho? Toda a família e você estão aqui, na minha mão. Aguarde. Estrela do céu, pede pra minha mãe voltar. Diz que eu, papai, estamos morrendo de saudade dela. Você ouviu o Didi, não ouviu? Você promete que Deus e Papai Noel vão voltar na noite de Natal? Se eles não aparecerem, eu vou dizer pra todo mundo que o Didi é o maior mentiroso do mundo. Teteia, você tem de me ouvir, menina. Eu gosto tanto de você, Didi. Deus e Papai Noel vão aparecer na noite de Natal, não vão? Vão, testa. Palavra de Didi. Palavra de Didi. Palavra de Didi. E aí Palavra de Didi. Ah, eu sempre me senti um ninguém na vida. Didi, eu tô te esperando pro meu show, falou? Não sei se vai dar, eu tenho encontro com o Papai Noel. Se der tempo, depois nós conversamos. Oi, Maicão, tudo bom? Ei, Didi, você nunca vai assistir uma luta minha, não? Não, não gosto de violência. Aliás, na última luta, você caiu feio, hein? Deve ter sido falta de orientação. Agora, se precisar de um Dom King, estamos aí. Que história é essa de ficar te achando o enviado de Deus? Para com isso, né? Acho que agora eu exagerei. Eu noite a dia. Vamos lá. Vamos lá. Ah, então vamos acabar com isso. Olha aqui. Um prato aqui. Atenção. Para o pão. Isso, atenção. Só tem um pão, só tem um peixe. Então, vamos aumentar. Multipliquem-se. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Todo mundo vai comer. Multiplica-se. Acorda, Sr. Zé. Sr. Zé, acorda. É cedo ainda, Didi. O galo nem cantou. Teté, acorda. Acorda. Não sonhe, Didi. Já é dia de Natal. Olha, gente. Eu quero falar uma coisa para você muito importante. Eu não sou enviado de Deus coisa alguma. Eu só sou um simples vagabundo de beira de estrada. É isso aí. Milagre, poderoso, Didi. Milagre, Deus abençoe, Sr. Zé, está me enxergando outra vez. Estão me enxergando outra vez. Milagre, 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 milagre. Ai, que maravilha, Didi, milagre, 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 milagre. Não acredita nisso, Sr. Zé. Esse milagre é truque de cego de aranha. Didi curou a família do cego antigo. Didi, o enviado de Deus. Milagre, milagre. Didi, o enviado de Deus está aqui hospedado na minha casa. Agora tudo vai me orar. Eu não sou enviado de Deus coisa nenhuma, eu já falei. Eu sou um vagabundo de beira de estrada, só isso. Didi, o enviado de Deus, ele curou a família do cego santinho. Claro que o ser enviado de Deus. Mas se o cego santinho sarou, ele e a família toda, agora está todo mundo vendo. É milagre, é milagre de milagre. Didi, 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 Didi. Não é assim não. Deus prefere coisa mais discreta, mais reservada. Conheço ele muito bem. Eu só fui enviado aqui para dar um recado para você e para a teteia. Júlia, Didi. Sim, claro. Deus me chamou e falou, Didi, você para de andar por aí esparramando, prometendo a minha visita a qualquer um. Tem gente que não merece. E eu vou resolver isso agora. Olha os olhos deste rapaz. Estão com um brilho muito estranho. É, até parece de... Desculpa, é bom tomar com cuidado. Pode ser uma manifestação do demo. Todo cuidado é pouco. E também é bom ver. Vem olhar os pés dele pra ver se não são pés de bode. Quando ele entrou na igreja, eu vi um rabo com ponta de flecha. Mas pra mim ele tem coisa com a querubina. Não vê que agora ela anda toda bonita? Sem dor, sem tristeza, sem um pico de vergonha na cara. Nunca a marca apareceu na reza, nem no terço, nem na procissão. Desconfio que Didi tá cansado, porque passou a noite toda acordada fazendo sem vergonhice com a querubina. Não, 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 não. O Didi é poderoso. Ele é um santo. Ele é um santo. Viva no Didi. Viva no Didi. Viva no Didi. Viva no Didi. A confusão foi arrumada, meu irmão. Agora vocês não vão ter mais sossego na vida. Eu vou fugir. Espera aí, Didi. Como é que nós vai explicar pra Deus a ausência do enviado dele? É, e se papai não filme tá por você, hein? Tô frito. Deixa que eu resolvo isso. Rápido. Didi! 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 O Didi precisa descansar. Ele passou a noite inteira conversando com os anjos. E o que os anjos falaram com o Didi? Eles comentaram alguma coisa com o meu noivo que me abandonou no altar? Bem, disseram que ele tá andando no fogo do inferno. Jura, Teteia? Bem que o Didi me falou que ele não valia nada. Aleluia! Até logo. Passem bem. Espera! Queremos ver o Didi! Queremos um milagre! Eu não disse que o Didi precisa descansar. A senhora acha que é fácil ficar a noite inteira conversando com os anjos? O céu é muito alto. Olha lá, e a senhora não pode ver. Coitado, ele tá rouco. Tchau. Ele precisa descansar. O Didi está rouco e precisa descansar. Por favor, vão todos para casa. Aleluia! Como é que você foi bater no dedo, homem? O martelo é cego. É assim que faz. Isso, pai. Fique de longe. Eu não falei que o martelo era cego? Ô, Didi, como o enviado de Deus pode ser tão atrapalhado desse jeito, hein? Deixa eu te explicar, menino. O negócio é o seguinte. Isso aqui é. É que lá no céu eu não preciso trabalhar. Eu vivo na sombra, na água fresca. É como se eu morasse num hotel cinco estrelas. E se você ficasse com vontade de tomar um sorvete aí? Nem precisava pedir. Tinha um anjo que lia meu pensamento e trazia o sorvete pra mim. Tem um anjo que vai na feira pra mim. Tem um anjo que vai botar a meia sola no meu sapato. É por isso que eu não tenho essa prática aqui. O Santinho e a Santinha. O Santinho e a Santinha. Tá com o maior problema. Eles agora enxergam tudo, né? E ninguém quer dar mais esmola pra eles. Isso vai se resolver no dia que o Natal, vai? Ah, meu Deus. Ai, Didi. Você tá falando com ele, não tá? Tietéia. Vem aqui, vamos lá fora. Eu vou mostrar pra você como você é um enviado de Deus. Eu? É você. Eu vou como? Ué, andar sobre as águas, olha. Eu andar sobre as águas? É. Será? Será que eu vou conseguir? Consegue sim. Quem sabe, né? Socorro, Tietéia. Tietéia, eu não sei nadar, Tietéia. Tietéia, ajuda. Eu não sei nadar, Tietéia. Eu não sei nadar, Tietéia. Eu não sei nadar sobre as águas. Ô, Didi, mas anjo, não anda, só voa. É? É, então vem comigo. É, será? Voa, Didi, voa! Voa, Didi. Voa! Mostra que você pode voar. No meu sonho você voava. Voa, Didi, voa! Voa! Eu, hein? O maluco aqui é você, eu não. Não, eu vou pular do outro lado, porque lá, se eu errar, já tem uma carrocinha de feno me esperando. Agora não. Deus não serviu pra nadar ou voar, né? Foi pra outra coisa. O que vai acontecer quando descobriram que eu não sou nada? Eu não sei onde tava com a cabeça quando eu fui falar que era enviado de Deus. Irmãos, somos todos enviados de Deus. Se fizermos o bem na vida, não precisamos nos preocupar com nada. E você, Didi, só tem feito o bem na vida. Mesmo que às vezes você se atrapalhe um pouquinho. Ser Didi nesta vida significa muita coisa boa. Puxa, gente, eu tô tão emocionado. Olha, e faço uma jura, a partir de hoje eu vou ser vegetariano. Ovo! Ai, Didi, é pra quebrar o ovo. Mas não precisa abrir. Eu já sei o que é que tem dentro. Tanto faz, não é segredo pra mim. Toma. Pra abrir? Então tá. Isso é técnica. Didi, pra receita não tem alho. Alho aqui? Não, isso não é pra receita, não. É pra espantar o vampiro. Aqui, olha. Tem que bater. Cadê o batedeiro? Isso. Agora o néctar. Isso é farinha. Néctar. É néctar. Isso é bom pra fazer chuvinha. Uh, uh, uh. Isso é confeito. Confeito. Pão de queijo deve estar pronto. Confeito de estrelinha, de estrelinha. Uh, pão de queijo deve estar pronto. Ih, pão de queijo. Esquecemos pão de queijo, menino. Pão de queijo. Segredo. Tá, 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 tá. Ah! Queimou! Ah! Deixa a briga com cuidado. Cuidado pra não se queimar. Tá quente. Cuidado pra não se queimar. Viu, teteia? Quando pegar, pega aqui. Ah! Bota pra aqui, teteia. Ajeita aqui pra ficar bonito. Tira, tô bonito. Tá parecendo uma foca. É isso, garoto. Eu vou sair assim. Quando o papai não chegar, né, seu Zé? Vai ficar muito bonito. Se o papai não vier, vamos brincadeira. Ai, Didi, que cara mais triste é essa, hein? É mesmo, Didi. Você tá com uma cara muito feia. Deus não gosta de cara feia, não. Nem ele, nem a mãe dele, nem o filho dele. Aqui eu tô com a dona Estambo e tô com o Tocicolo nos quadril. É, mas é bom você botar uma cara boa aí pra receber o nosso ilustre visitante, né? Claro que ele me conhece muito bem. Eu também sou filho de Deus. É Deus. Só pode ser Deus. Oi, gente. Todo mundo sorrindo, hein? Todo mundo sorrindo. Teteia, vamos camar aqui na fotográfica. Vai, Didi. Você não me apronte. Não me apronte. Eu quero todo mundo ter joelho na hora que eu abrir aquela porta e Deus enlouca. E socorro, papai não é, hein? Socorro! Socorro, por favor! Não é Deus? Não é Deus? Deus não pede socorro. Deus não pede socorro. Ai, me ajuda. Ai, me ajuda. Me ajuda. Ai, me ajuda. Me ajuda. Não, não. Não tem que ir. Eu tô machucado. Ai, me ajuda. Devagarzinho, devagarzinho. Vamos pôr ele na minha cama. Aqui, cuidado. Põe aqui. Obrigado. Vamos, leva aqui. Tom, vamos ligar. Ai, ai, ai. Bateu o quadruvel? Não, não, não. Ai, ai. Segura o meu peixe aqui. Isso, calma. Estica o pé, não estica o céu. Dá o chacinho, pai. Isso. É chá de arnica da horta. Vamos tomar. Isso é arnica com analgésio. É bom. Pode beber. Obrigado. Obrigado. Calma aí. Obrigado. Isso. Isso. E olha lá. Dormiu. 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 Sou lindo ainda. Oh, Didi. Vamos aproveitar e beliscar alguma coisa enquanto Deus e Papai Noé não chega. Vamos. Vamos. Quer chegar por outro mulher? Quase muita mulher. Agora é ele. É ele. Graças a Deus. Agora é Deus. Entra aí, meu filho. Você acha aqui? Ih, porra. Está molhado como um pintinho. O que é que te vê na tela de sair com essa chuva, compadre? Eu estou morrendo de fome. Então sente-se. É bom que é coma? Coma. Quando você quiser. Calma. Um gorrinho. Aê. Será que ele não é o filho daquele cara? Eu tenho quase certeza, mas não vão falar nada ainda, tá bom? Vai buscar uma toalha para enxugar o menino. Vai, Teté. Tá bom? É. Coitado, está tremendo de frio. De frio ou de fome, não sei. Está tudo bem com você? É, compadre. Tá bom? Está molhado mesmo. Como, viu? Você tem paz? Eu estou com sede. Vai buscar água para ele, Teté. Ai, tá. Isso. Como aí? Olha, me desculpe, mas eu tenho que ir embora, tá bom? Toma água primeiro, meu filho. Tu vai sair nessa chuva? Fica um pouquinho aí. Descansa um pouco. Eu não posso. Eu tenho que achar meu pai. Mas não pode ir nessa chuva. Você não vai encontrar ele agora. Ele só pode ser filho daquele moço. É, eu também acho. Eu tenho quase certeza. Mas nós não podemos falar nada, senão é capaz de decepcionar o menino se não for o pai dele. É. Olha lá. Dormiu. E agora? Deixa eu tirar ele dali e vamos botar ele... Acho melhor botar ele na cama, Didi. É. Eu também acho. Vamos botar um... Ajuda aqui, só botar ele aqui, acerto. Olha o que é aqui. Eu tô com dor na calúnia. Eita, leva ele. Isso. Tá vendo? Ele vai dormir. Imagine, querer ir na chuva atrás do pai dele. Dormiu. Agora é papai noel. Vamos comer. Vamos comer. Pá. Meu Deus. Agora é papai noel. Ou Deus, né? Meu Deus. Ele chegou? Entre, você entra aqui. Meu amor de Deus. O que é que a senhora tá fazendo uma hora dessa com essa chuva na rua, moça? A gente tá morrendo de frio. Não manda a gente embora, por favor. É, claro que não. Por favor, sente-se a banque. Se a senhora quiser, eu tomo conta dele aqui. Eu levo o maior jeito. Pode deixar. Deixa comigo. Esse aqui é um. Pode deixar comigo. Olha. É um vestido que era da minha mulher. Pode ficar. Não vai fazer falta? Não, não faz falta nenhuma. Acho que agora não precisa mais disso. A senhora vai até o banheiro, toma um banho, se aquece bem, se enxuga e bota esse vestido. O banheiro é aqui, minha senhora. O banheiro é aqui, minha senhora. Agora eu tenho que ir. Não faça isso, Andando. O que é isso? Olha aí, São Pedro não arrumou os móveis ainda. Tá chovendo. Pelo amor de Deus, a senhora não pode sair com essa chuva braba. Eu preciso ir. Eu preciso ir porque eu preciso encontrar meu filho. Eu preciso encontrar meu marido. Ô, pai, agora eu tenho que contar, né? É, acho que não dá mais pra segurar essa linguinha. Vai. Vem aqui. Surpresa. Eu preciso ir. É, minha gente. Vamos comer, vamos. Vamos comemorar a noite do Natal. E Deus não veio, não é? Papai Noel também. Mentiroso, povo, jacu. Mas ele vem. Vem sim. Porque tá chovendo, alguma coisa aconteceu. Mas Deus virá. Deus virá. Deus visitou-os três vezes esta noite. Da primeira vez, foi curado das doenças. Da segunda, sentiu fome e sede, e vocês lhe deram de comer e beber. Da terceira vez, estava com frio em vocês o acasalhado. Bendito seja. Amém. Sumiram. Vamos. Mas então eles eram... Deus. Não falei? Viva o menino de novo! Viva o menino de novo! Esmalha! Desce, meu amor! Desce, esmalha! Se você descer, eu juro. Eu paro de beber. Viva! É isso aí. Vem, senhor Guedon. Vem, senhor Guedon. Teteia, eu tenho que partir. Por quê? Eu tenho que ir embora. Eu não fico no lugar muito tempo assim. Eu gosto de ser livre. Assim é a minha vida. Teteia, eu tenho certeza que você é um enviado de Deus. Você quer conhecer Papai Noel mesmo? Como? Te levo lá. Vambora. Sonho de criança. Você acha que vai deixar a gente passar frio? Você acha que vai deixar a gente passar frio? Vamos campeão, tudo é invenção. Um anjo, um trapalhão no meu coração. Sorte com você. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de ver a Santa Claus, por favor. Eu gostaria de ver a Santa Claus. Sonho de criança. Como é bom ter um amigo? Pra seguir viagem, sem ter medo do perigo. Vamos campeão, tudo é ilusão. Um anjo, um trapalhão no meu coração. Sorte pra você. Sonhos podem ser pra sempre. Um anjo, um trapalhão no meu coração. Puxa, papai Noel, senhora. Tão bonito que eu fico toda uma senada conhecida. Oletko sinä muuten ollut kilttina e hoitanut koulutehtäväsi hyvin e ollut isän e äidin mieleen kotona? Bom, eu queria pedir dois presentes. Tietenkin se on mahdollista, teteja. Eu queria que Didi ficasse sempre comigo. Didi ficasse sempre comigo. O mais lindo do mundo. Miguel, eu não tô nem toibês, nunca. Pois não tô teutad. Bom, eu queria dar uma volta no seu treinar de réus. Você é o Guilla-Marra de Olista. Láraga de Tapa, láraga de Tapa. Tapa, láraga de Tapa.